Pessoal, a questão 6 é a continuação da 5, tá? De acordo com a atividade anterior, responda, se na próxima partida Gabriel marcar 50 pontos, o que ocorrerá com sua média de pontos? Ela aumenta, diminui ou irá se alterar? É o seguinte, na partida anterior, Gabriel fez essa quantidade de pontos aqui, o exercício quer saber, se ele jogar novamente e fizer mais 50 pontos, o que vocês acham que vai acontecer? Porque antes a média dele deu 35,5, vocês acham que essa média aqui vai aumentar, vai diminuir ou não vai alterar? Se ele fizer 50 pontos a mais na média. Gente, a média, se ele fizer 50 pontos a mais, se antes tinha dado 284, 6 soma mais 50, vai dar 334, tá? Se aumentar mais 50, né? Porque antes era 284, então quer aumentar mais 50 aqui, ó, certo? Aumentar mais 50, 284 mais 50 dá 334. Se antes eram 8 jogos, agora vai ser 9, né? 9 jogos. Aí você divide 334 por 9, você vai achar esse resultado aqui, ó, 37,1. Então, você pode notar que aumentou, né? A média aumentou. Então, o que que vai acontecer? A média aumenta, ok, pessoal? Muito simples, né?